Todos os dias no aeroporto de Brasília, é esse vai e vem de bagagens e pessoas. E por aqui, não faltam passageiros satisfeitos. Não tem problema aqui, não oferece obstáculos, serviço excelente, muito bom o serviço do aeroporto de Brasília. Quando eu tive problema, eu consegui resolver com facilidade, então, pra mim é muito bom o aeroporto. E eu já visitei aeroportos fora do Brasil que não eram tão bons quanto o aeroporto daqui. Eu acho que realmente teve uma melhoria enorme. Eu acho que conceder a iniciativa privada foi um tremendo acerto do governo. Eu acho que se seguir esse caminho vai ser muito bom nos outros também. Quase 18 milhões de passageiros utilizaram o aeroporto internacional de Brasília no último ano para viajar. Desde 2012, com a transferência da operação do terminal para a iniciativa privada, a oferta de serviços aos viajantes deu um salto de qualidade. E agora, este aeroporto foi eleito o melhor terminal aéreo de grande porte do Brasil. O resultado teve como base uma pesquisa de estatística feita ao longo de 2018, com passageiros que passaram por aqui e por outros 19 aeroportos do país. Nesta edição, o Ministério da Infraestrutura premiou os aeroportos, as companhias aéreas e órgãos públicos, totalizando sete categorias. São avaliados quesitos como eficiência em check-in, raio-x e eficiência no controle migratório. Além do aeroporto de Brasília, o terminal de Manaus ganhou na categoria até 5 milhões de passageiros. Entre os concorrentes de médio porte, com circulação entre 5 mil e 15 mil passageiros por ano, o vencedor foi o terminal de Viracopos, em São Paulo. Nós utilizamos os resultados como efetiva ferramenta de gestão, buscando sempre melhorar naqueles quesitos da pesquisa em que nós somos pior avaliados. E isso mostra que essa forma de atuar tem sido exitosa. De acordo com o secretário de aviação civil, a ideia agora é expandir a avaliação. Esse ano, provavelmente, vamos começar a pesquisa também dos aeroportos regionais para perguntar aos passageiros do interior do Brasil como está o serviço lá na sua localidade. E a ideia é fazermos, nos próximos anos, um prêmio Brasil Mais Aeroportos Regionais. O secretário falou também que o governo quer concluir o processo de concessão de todos os aeroportos do país nos próximos dois anos. Devem ser leiloados este ano os terminais de Recife, Maceió e Aracaju, na região Nordeste, e Cuiabá, na região Centro-Oeste. Em seguida, deve ser concedida a iniciativa privada os terminais de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O objetivo, segundo o secretário, é reestruturar os aeroportos brasileiros, fazer mais parcerias com a iniciativa privada e desburocratizar o setor que é estratégico para o país. A percepção da qualidade do serviço prestado, de fato, ela vem aumentando nos últimos anos e isso é reflexo exatamente da interação do poder público com o capital privado, com a iniciativa privada. É muito importante para a sociedade brasileira saber que o setor de aviação civil está aberto a investimentos privados, em parceria com investimentos públicos, e o resultado disso para a sociedade são novas rotas aéreas, melhores aeroportos, um preço mais justo, um preço mais barato, para que a população brasileira possa ter uma boa experiência de viagem nos aeroportos brasileiros e nas empresas aéreas brasileiras.